Ela, 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 ela vai Chama as amiguinha pra pista sair Solteira, mas nunca tá sozinha, é Que na bebida dela é tequila, né E hoje essa mina vai ser minha, vai Chama as amiguinha pra pista sair Solteira, mas nunca tá sozinha, é Que na bebida dela é tequila, né E hoje ela vai ser minha, vai Chama as amiguinha pra pista sair Solteira, mas nunca tá sozinha, é Que na bebida dela é tequila, né E hoje ela vai ser minha, vai Chama as amiguinha pra pista sair Solteira, mas nunca tá sozinha, é Que na bebida dela é tequila, né E hoje ela vai ser minha, vai E hoje ela vai ser minha Ela, 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 ela vai Chama as amiguinha pra pista sair Solteira, mas nunca tá sozinha, é Que na bebida dela é tequila, né E hoje ela vai ser minha, vai Chama as amiguinha pra pista sair Solteira, mas nunca tá sozinha, é Que na bebida dela é tequila, né E hoje ela vai ser minha, vai Chama as amiguinha pra pista sair Solteira, mas nunca tá sozinha, é Que na bebida dela é tequila, né E hoje ela vai ser minha, vai Chama as amiguinha pra pista sair Solteira, mas nunca tá sozinha, é Que na bebida dela é tequila, né E hoje ela vai ser minha, vai E hoje ela vai ser minha Tchau, tchau!